Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de COD Mobile E hoje vou falar sobre a Type 25, meus amigos, que tá muito interessante aqui Um servidor de teste do COD Mobile versão global A Type 25, que na Season 1, Season 2 do COD Mobile, lá atrás no lançamento Era uma arma muito meta, forte demais, vários players utilizavam Só que com o passar dos tempos, ela foi sendo nerfada, foi sendo esquecida, deixada de lado e poucas pessoas utilizam Só que, agora, aparentemente, ela vai dar a volta por cima, vai renascer aí das cinzas igual a Fenix E vai chegar muito forte no jogo Lembrando, estou no servidor de teste do COD Mobile global Então, essas coisas podem chegar agora ou não para a versão final, versão oficial, na próxima Season 3 Pode chegar na Season 3, pode chegar na Season 4 Eu estou testando aqui e quero passar para vocês, tá bom? Bora lá, vou parar de treino Ah tá, eu montei duas classes Uma classe lisa, sem nada E a outra classe, eu coloquei o Stopping Power, o carregador que aumenta o dano E coloquei também o Supersor Monolítico, só para dar aquela equilibrada A focar um pouquinho aqui no alcance de dano Belezinha? Bora entrar aqui na área de treinamento Na verdade, já testei Eu estou com a tabelinha Foi igual eu fiz com a QXR A QXR também está bem interessante Fiz o teste Ela vai chegar bem forte Bora lá Primeira Type aqui, sem nenhum tipo de acessório Eu vou falando o dano lá do Global que já testei E comparando com a versão Beta Primeiro, como sempre eu faço Na perna, a 5 metros Lá no Global, na perna, a 5 metros 24 de dano Aqui no Beta 24 Nada mudou Lá no Global, 24 de dano na cintura Peito, tórax e braço, 24 também Cintura Abdomen ali, né? 24 No braço, 24 E no peito, 26 No Global, 24 no peito Então ganhamos 2 aqui a mais A 5 metros E na cabeça, no Global 26 de dano Aqui no Beta 28 2 a mais de dano no peito E 2 a mais de dano na cabeça A 5 metros Ah, e fora outra coisa Aparentemente Ela ganhou mais controle de recoil Está bem mais fácil de controlar Isso aparentemente Só testando na hora lá contra a player Para ver se realmente É isso que vai acontecer com ela Ó Ela está bem mais fácil de controlar Eu estou com um HUD padrãozão Ó Bem mais fácil de controlar Bora Agora 10 metros Na perna 22 de dano Deixa eu ver aqui Perfeito Mesma coisa aqui Global Subir para a cintura Aqui a parte do abdômen 22 também Correto Igual o Global Braço 22 Também a mesma coisa Agora no peito Aí que está a diferença 24 no peito Aqui no Beta No Global 22 Cabeça 26 no Beta Teste E no Global 24 Mais 2 Então 2 a mais no peito E 2 a mais na cabeça Então o foco dela foi um aumento de dano Peito E cabeça Aí vocês vão ver Vocês vão ver A Cereja do Bolo É ela com Stop Empower Meu amigo Com Stop Empower Rapaz Absurdo Bora lá A 20 metros Na perna Vai dar 19 Mesma coisa aqui do Global Cintura Abdômen ali 19 também Mesma coisa aqui do Global Braço 19 também Agora no peito O que muda 20 no peito No Global 19 E aqui no Beta Deu 20 Agora na cabeça 22 na cabeça Aqui no Beta E no Global 20 Então 2 a mais na cabeça A 20 metros Meus amigos É isso aí É isso mesmo 20 metros 22 na cabeça Bora mais um pouquinho Para trás A 30 metros Na perninha Deixa eu ver 16 Mesma coisa aqui No Global Na cintura A parte do abdômen ali 16 também Mesma coisa aqui do Global Braço Vai ser 16 também Show Agora no peito 17 no peito Aqui Lá no Global Já deu 16 Então tem 1 a mais Agora na cabeça 19 na cabeça A 30 metros Aqui no Beta Lá no Global 17 Belezinha E a 40 metros É a mesma coisa Que eu falei Para vocês aqui Então não vou repetir Tudo que eu falei Entre Global e Beta A diferença Também acontece A 40 metros Agora Vamos para a brincadeira Agora Eu vou botar aqui O setupzinho Com o Stopping Power E o Superstorm Monolítico E vocês vão ver Que meu amigo O negócio é Doideira Tá Bora lá Na perna No Global Deu 25 Aqui 25 também Mesma coisa Na cintura Abdômen ali 25 Beleza Tranquilo Mesma coisa No braço Também 25 Global e Beta Igual Perna É Abdômen Cintura e braço Agora no peito 27 Já no Global Foi 25 Na cabeça 30 Mano 30 na cabeça No Global 27 Então 3 a mais De dano Na cabeça A 5 metros Aqui no Beta Test Bora lá 10 metros E a Type Ela tem Uma cadência Bacana Então mano 30 de dano Na cabeça 27 no peito Tomou um rajadão Já era Sem estourar Para contar A 10 metros Lembrando Estou de Stop Empower E supressor Monolítico Joia Ó 10 metros Perna 25 Já está com 2 a mais Aqui né Em relação A versão Global Interessante Subimos aqui 25 também Aumentou No peito No peito Na versão Global 23 É isso mesmo 23 Agora na cabeça 30 na cabeça Galera Na versão Global 25 30 Na cabeça A 10 metros A 10 metros Eu estou com Supressor Monolítico Stop Empower Olha isso Olha que coisa Absurda Ó Já era um rajadão É tchau e benção Avançou mais um pouco 20 metros Uma distância bem Considerável né Perna 23 Na versão Global 19 Cintura 23 Na versão Global 19 Tórax 25 Na versão Global 19 E braço 23 Na versão Global 19 Mais pra cima Na cabeça 27 Na versão Global 20 Meu amigo A 20 metros Cara Absurdo Com Supressor Monolítico Quanto maior A distância A diferença Está bem Absurda Entre a versão Global E o beta test Com o supressor Monolítico E o stopping Power Tá bom Mais pra frente Mais pra trás 30 metros A versão Global Do 19 Na perna Vamos ver Como é que vai dar Aqui 19 Mesma coisa Nada mudou Cintura Abdomen 19 Mesma coisa Nada mudou Braço 19 Mesma coisa Nada mudou Vamos para o peito Que é a parte Onde aumenta o dano 20 No peito No global Deu 19 Na cabeça 22 No global 20 Então 2 a mais Então a efetividade Máxima dela mesmo Com o monolítico Eu estou Imposto São a 20 metros A 20 metros Ela está Rasgando Ela vai estar Muito forte E 40 metros É a mesma coisa Não vou repetir Porque Tudo que eu falei Aqui Entre as mudanças De global E beta É de 30 E 40 metros São iguais Não tem efetividade Não Belezinha Deixa eu testar aqui Rapidinho Acho que deve ter sim Deixa eu ver Essa aqui deve ter Dezesseis Menhuma coisa Dezesseis Menhuma coisa Dezessete Aqui já tem um pouco a mais No peito Já tem um a mais No peito Do que do global A 40 metros E na cabeça Dezenove No global Deu Deu Dezessete 2 a mais Então tem 2 a mais Da 40 metros Também Tá bom Então resumindo Galera Olha Essa arma Vai Chegar bem forte Com essas mudanças Não só essa arma Tem outras armas Também Tem uma arma Que vocês vão ficar Surpreso Com o desempenho Dela Que eu também Fiquei de boca aberta Eu vou gravar também Sobre essa arma É uma arma Que muitas pessoas Enobam Que vai estar Muito forte Muito forte mesmo Tá bom Então tá aí A type Chegando forte Em uma próxima Atualização futura Com essas mudanças De De buff Nela Que ela levou aqui No beta test Lembrando Beta test Esse beta test Aqui atual Foi liberado Para isso Para teste De armas Desempenho De armamento Essas mudanças De equilíbrio De armas Para tornar Outras armas Jogáveis Dentro do jogo E a type Era uma arma Bem meta No lançamento Do COD Mobile Só que depois Foi esquecida Foi abandonada Agora pode voltar Muito forte Dentro do jogo Tá bom Então é isso Espero que tenham curtido O vídeo Se curtiu Não esquece de deixar O like Se inscrever no canal Daquela força Through Me Too Games Até a próxima E fui Falou Muito obrigado Valeu Tchau Tchau Tchau